Oi, tudo bem? Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje eu tenho a felicidade e a honra de receber a Tiago Lacerda do site Aprenda Investimentos, um dos maiores educadores financeiros que eu conheço. Já desliguei, esqueci de desligar o som, desculpa, gente. E eu acho que muitos de vocês acabam conhecendo ele, a nossa estratégia não se difere tanto assim, então eu queria passar já a palavra para ele. Tiago, seja muito bem-vindo aí, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, acho que vai ser a menor parte das pessoas, e também você contar um pouco aí da sua história de vida, o que te levou para esse mundo do investimento e etc. Maravilha. Bom, Daniel, primeiro eu que quero agradecer o convite. também acompanham o teu trabalho, e eu também sou um acompanhador assíduo dos teus vídeos, dos teus sites e tal, e eu tenho desenvolvido o meu trabalho na área de investimentos já há bastante tempo, há mais de 15 anos, eu venho me dedicando ao mercado financeiro. E é uma história um pouco fora do comum, digamos assim, do que a maioria dos meus alunos segue, ou seja, uma trajetória um pouco diferente. Eu comecei me interessando pela parte de trading, as operações de curto prazo, alto nível de risco, uma exposição desnecessária, né, inclusive eu comecei com o mercado internacional, investindo em fórex, investindo em outros derivativos, e apesar de eu não ter perdido dinheiro, o que acontece é que durante muitos anos eu acabei me estressando demais, ou seja, foi um tipo de exposição que me fez repensar a minha conduta como investidor, não estava valendo a pena. Quando eu fui buscar estudar sobre o mercado financeiro, eu encontrei referências em investidores de longo prazo, como Warren Buffett, internacional, né, como o próprio Luiz Barsi Filho, aqui no Brasil, e eu acabei buscando migrar, fazer uma transição... Tiago, Tiago, o pessoal está dizendo que está sem áudio aqui, ó. Peraí. Desculpa te interromper, tá? Tá, deixa, então vamos tentar configurar aqui, peraí. Já tiveram três ou quatro pessoas aqui que falaram que está sem áudio? Se bem que aí outros disseram que está ok aqui, áudio ok, amigos, eu estou ouvindo, então eu acho que está sim, eu acho que deve ter sido um problema pontual só de duas ou três pessoas. Agora, vamos ver. Pessoal, fala no chat aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Não, ok, ok, áudio, alguns estão ouvindo, outros não. Aqui está um luxo? Bom, gente, eu acredito que então seja algum problema pontual. A maioria está ouvindo aí. Bom, então, Daniel, repetindo um pouquinho do que eu estava falando, quando eu descobri essas referências de investidores que aplicavam em longo prazo, como o Luiz Barsi Filho no Brasil e tantos outros, eu comecei a perceber uma característica que faltava no meu trabalho, que era uma tranquilidade a partir de uma análise mais projetada, uma análise fundamentalista, mais fundamentada, digamos assim, em embasamentos que esses caras tinham e que para mim faltava como conhecimento técnico. Então eu comecei a estudar, e estudar muito. No início do meu processo eu cometi diversos erros, mas à medida que eu fui desenvolvendo a metodologia de trabalho que eu trago hoje na minha vida, os resultados começaram a aparecer. Então eu comecei a inverter uma realidade que eu tinha de investidor e a migrar totalmente para investimentos de longo prazo, aqueles que eu chamo de investimentos consistentes, investimentos sólidos, que tem aquela perspectiva societária, ou seja, focar em boas empresas, geradoras de renda, ou seja, ações ou fundos imobiliários que têm um histórico de rentabilidade e projetam para esse investidor uma perspectiva de ganhar com a renda. Então eu acabei partindo para esse outro estilo de trabalho, visando, primeiro, uma tranquilidade maior no meu processo pessoal, algo que eu não alcançava com o processo de trading. As operações de trading de curto prazo, como o Forex, por exemplo, que é a que eu fazia, é extremamente agressiva, extremamente estressante. E agora, nessa modalidade de ações, que eu já estou há mais de 15 anos trabalhando o desenvolvimento de uma carteira que eu chamaria de sustentável, a qualidade necessária para daqui para frente estabelecer um processo contínuo de crescimento que permite uma certa tranquilidade, digamos assim. E com isso, com esse achado, com essa experiência de vida que eu conquistei nesses anos, eu busquei começar a ensinar. Eu já era professor antes, só que a minha área de atuação era na área tecnológica, a minha primeira formação é análise de sistemas, né? E eu dava aula de informática. Então, a parte de dar aula, a parte didática, sempre me acompanhou na minha trajetória profissional. Depois, quando eu migrei para a parte administrativa e comercial das empresas, fiz uma segunda formação na área de logística, fui gestor durante muito tempo de algumas empresas, e sempre o processo de treinamento, de palestras, de aulas, me acompanhou. Então, eu procurei unir essas duas habilidades que eu tinha desenvolvido para projetar o curso que hoje eu forneço. E também a ideia do canal do YouTube, o canal Aprenda Investimentos, né? Começou a vir e a coisa começou a acontecer. Hoje, muitas pessoas já estão nos seguindo, e eu falo nos seguindo porque a maioria dos nossos seguidores são, digamos assim, conhecem os nossos trabalhos, né? E a ideia é, talvez, proporcionar para o brasileiro uma fonte de informações mais fidedigna, mais autêntica. Porque, infelizmente, a gente percebe que, atualmente, especialmente pela mídia e pelas instituições em geral, não existe uma proposta mais autêntica de orientar a população a desenvolver sua inteligência financeira. Infelizmente, ainda é muito cultural, na vida do brasileiro, uma série de processos equivocados em relação ao aprendizado financeiro, à inteligência financeira. Informações distorcidas, informações, às vezes, omitidas, ou seja, não dizem para as pessoas o que uma coisa... como é realmente que funciona. E com a proposta de descortinar isso aí, eu comecei a trabalhar. Então, tem dado bastante resultado, as pessoas têm gostado, né? Desse processo. Então, basicamente, é isso. A minha apresentação aí, e a gente busca fazer, cumprir com essa missão pessoal, que é criar investidores consistentes, realmente. E são aqueles caras que eu chamo de investidores independentes, ou seja, o cara que aprende a analisar por si mesmo e a tomar as decisões por si mesmo. Sem relatórios, sem researches, sem consultores, ou seja, o próprio brasileiro internalizar a responsabilidade pelo seu futuro financeiro. É possível, é acessível, desde que cada um se permita estudar um pouquinho e aprender determinadas regras básicas com algumas informações que não sejam distorcidas. Então, esse trabalho é muito mais educacional nesse sentido do que qualquer outra coisa. Tá. Tiago, muito interessante aí essa sua apresentação. Eu não estou com âm. Eu acho muito interessante porque eu acho que é importante a pessoa mostrar que ela não chegou, não caiu de paraquedas do nada. Então, você vê que você tem algumas formações, já tem uma experiência grande em dar aulas antes de entrar nesse mercado. Eu já vi em algum lugar que você alcançou tua liberdade financeira cedo, inclusive, e dessa forma. Eu queria que você falasse um pouco, pelo menos. Eu sei que é impossível, eu sei que você faz mentoria toda terça-feira e eu sei que você não vai conseguir falar tua estratégia aqui em uma hora ou coisa desse tipo, nem em dez minutos. Mas como é que funciona essa questão aí da geração de renda que você tanto falou aí antes, que tem a ver aí com a tua estratégia? Maravilha. Atualmente, eu venho de cabeça nesse mundo, eu estou fazendo a minha terceira faculdade, eu estou fazendo a faculdade de ciências econômicas agora, e tudo parte de um processo de individualizar na cabeça das pessoas. E aí, pessoal, todos vocês que estão assistindo, eu tenho certeza que eu, assim como o Daniel Nigri, como todos os outros orientadores, vocês podem ter acesso no YouTube, em palestras e tal, todos eles vão ser unânimes em dizer, para a pessoa ser um excelente investidor, para a pessoa realmente sair daquela manada e poder dar passos nesse caminho, ela tem que se permitir estudar, ela tem que buscar se desenvolver um pouco, buscar aprender determinadas técnicas. Ninguém se torna um excelente investidor seguindo dicas de relatórios prontos, de research, etc., sem saber um mínimo de conhecimento do mercado. Então, o primeiro ponto do meu processo de aprendizagem e de ensino, ou seja, onde está embasado o meu curso, é trabalhar um pouquinho o mindset da cabeça das pessoas. E que, infelizmente, devido a todo o processo cultural aí, do brasileiro, e a gente sabe que isso é um ponto grave no nosso país, se nós compararmos, por exemplo, como acontece no Brasil com outros países onde já existe uma maturidade em termos de investimento há mais tempo, como Estados Unidos, países da Europa, Austrália, Canadá, etc., a gente percebe que a gente precisa aprender muito ainda em termos de inteligência financeira. Então, o primeiro ponto é a pessoa se permitir estudar um pouco, porque qual o objetivo do meu processo de mentoria e de ensino? É transformar o estudante num investidor independente, um investidor consistente, eu gosto de usar esse termo, né? Ou seja, é o cara que ele, por si só, aprende a analisar e a tomar a sua decisão. E, ao tomar a sua decisão, assume a responsabilidade por isso. E aí, a partir desse pressuposto, existem vários critérios que eu ensino para as pessoas. São critérios que vários deles já estão publicados nos meus vídeos do canal. Praticamente mais de 75% do meu conhecimento está público no YouTube e no Facebook. As páginas, elas atendem o nome de Aprenda Investimentos, tanto no Facebook como no YouTube. E eu busco entregar esses critérios. E, a partir desses critérios, esse investidor aprender a escolher empresas que vão ser mais eficientes no objetivo de criar uma carteira geradora de renda. Aí que entra, talvez, a divisão de caminhos. Porque eu costumo ensinar o seguinte, existem vários estilos de investimento, várias escolas diferentes. O caminho que eu optei por trilhar, e o que eu busco ensinar, é o caminho da construção patrimonial mediante a renda. O que mais é, o que mais identificaria a minha referência, por exemplo, é o que o Luiz Barsi Filho ensina nas palestras dele. O que Bécio Bazin escreveu no livro Faça a Fortuna com Ações, por exemplo. Que é você aprender, a partir de critérios, identificar empresas, com boa geração de caixa, empresas posicionadas em setores fortes da economia, que mesmo com a crise, elas consigam manter uma lucratividade constante e crescente. Tem vários exemplos no Brasil de empresas assim. E, aliado, combinado a isso, diversos critérios para mim, aproveitar oportunidades de investimento, que vão me gerar mais rentabilidade no médio e no longo prazo. essa rentabilidade focada em proventos, que são os juros sobre capital próprio e dividendos. Então, essa é uma diferença, por exemplo, que eu percebo de outros orientadores que optam por outras escolas, como, por exemplo, crescimento de valor, como até o próprio trading de curto prazo, ou investimentos em outros derivativos, como opções, mercado futuro e etc. Então, nesse meu caso, a busca, ou seja, o objetivo total é para você minimizar o teu risco e, ao mesmo tempo, potencializar a rentabilidade, potencializar o teu yield global, o teu retorno de carteira. Quando você tem essa perspectiva, o que acontece? Você joga com duas frentes. Obviamente, ao escolher boas empresas, você tem o crescimento patrimonial no longo prazo e o crescimento de dividendos também. Então, isso faz, viu, Daniel, com que essa forma de investir em ações se torne, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, ao menos em todas as análises matemáticas que eu já fiz, a modalidade mais rentável do Brasil, hoje em dia. Muito mais do que qualquer modalidade de renda fixa, muito mais do que qualquer modalidade de derivativos, por exemplo. fazendo um contexto de equalizar a questão de risco, minimizado, e a questão de tempo. Então, focando no longo prazo, em empresas nesse estilo, a partir desses critérios, você, obviamente, tem um retorno muito maior. Então, a minha estratégia se baseia nisso, basicamente. Eu ensino esses critérios de uma maneira didática e pego o aluno pela mão e faço ele praticar do básico ao avançado. Então, o meu processo de mentoria é nesse sentido. Já eu tenho o curso gravado, por exemplo, aqueles alunos que já têm mais um domínio conceitual, optam por esse produto, por exemplo, que é onde eu passo em aulas, em videoaulas, todo o processo que eu utilizo. Você comentou, e antes de eu te devolver a palavra, eu só gostaria de esclarecer um ponto aqui. Muitas pessoas me perguntam, assim também como eu acredito que perguntem para você e para os outros orientadores, se a gente já atingiu liberdade financeira. E eu gosto muito de ensinar o seguinte, esse conceito de independência financeira ou liberdade financeira, como alguns colocam, não está atrelado, não está vinculado a uma quantidade x ou y de dinheiro ou de patrimônio que você tenha. Está vinculado justamente a um processo de você aprender a se relacionar com o teu dinheiro, com o teu patrimônio, a fim de você viver de renda. Então, eu já falei isso no meu canal em vários vídeos, né? A gente sabe que no Brasil é assim, tem pessoas que vivem bem, por exemplo, com 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Outras nem com 20 por mês, 20 mil por mês conseguem viver. Então, isso é muito relativo. Hoje eu tenho uma condição, claro, onde a minha renda é bem sustentável, crescente, como eu falei, mas eu tenho metas ousadas. Então, eu ainda me considero em processo de desenvolvimento. Me considero um cara muito novo e me considero uma pessoa ainda aprendendo. Eu acho que esse perfil de se posicionar como um aprendiz, por exemplo, um cara que está sempre buscando estudar, sempre buscando aprender, é o que talvez dê um diferencial, um plus a mais. E que as pessoas acabam gostando. Porque muitas coisas começam a ser agregadas, mindset, o trabalho da análise, propriamente dito. É um processo de, também, desenvolvimento pessoal em cima disso. Entende? Então, o conceito mais básico aí de independência financeira é quando você tem a tua renda e essa renda paga as tuas despesas. Ora, se é esse conceito trivial, eu já alcancei. Agora, eu quero colocar que eu preciso buscar muitos objetivos ainda, essa renda precisa crescer para que eu possa alcançar esses objetivos. Mas, basicamente, internalizado, agora eu estou num caminho já definido. E um caminho que eu estou plenamente satisfeito. Muitas pessoas optam por outros caminhos. E você não precisa deixar, por exemplo, a tua profissão. A profissão que você gosta. Se você tem uma profissão por vocação, você é um médico, você é um comerciante, você pode continuar com o teu trabalho. Por que não? Agora, desenvolve uma renda para que você tenha poder econômico real e para que essa tua profissão seja executada muito mais porque você tem essa vocação para ser útil à sociedade do que por uma necessidade de dinheiro, obviamente. Então, você consegue, nesse perfil, nesse conceito mais amplo, você atinge a liberdade financeira. Mesmo continuando a trabalhar naquilo que você gosta. Compreende? Bem legal, Tiago. Bem legal esse teu conceito em termos de liberdade financeira. Mas a questão é a seguinte, eu acho que uma das primeiras coisas que eu vejo que a gente distoa um pouco é essa questão, esse foco exclusivo na renda, em as ações gerarem dividendos, proventos, os fundos imobiliários gerarem proventos e renda imediatamente. porque eu vejo às vezes algumas pessoas que elas não necessitam da renda hoje. Então, eu tento lá no meu site, principalmente na área de membros, colocar, na área de membros e na área de membros gold, colocar carteiras de diversos, de diversas formas. Eu não consigo pegar todas as pessoas e imaginar que todas pensariam igual, todas gostariam das mesmas empresas. Igual todas as pessoas não gostam de cenoura ou de batata ou de pimentão. Então, eu vejo aí uma certa diferença. Às vezes, a carteira que serve para uma pessoa, não sei, que já está perto da aposentadoria dela, não é a melhor carteira para uma pessoa de 25, 30 anos que começou a montar a carteira agora. Não necessariamente aquela da aposentadoria vai ser uma geradora de renda e a outra vai ser uma de crescimento, porque, às vezes, o perfil da pessoa de 25 anos é um perfil bem mais conservador e o da de 55, 60 já é um perfil mais agressivo, não é isso que eu estou falando também. Mas eu tento levar em conta o perfil da pessoa, como ela entende a versão dela a risco e aí a gente coloca ações que estejam mais a ver com a definição dela. Por exemplo, na minha tese eu prefiro comprar uma ação que nunca pagou dividendo ou que paga muito pouco dividendo, muito pouco provento, mas que esteja descontada. Então, eu tento ensinar muito mais a pessoa a tentar calcular mesmo o valor da ação, o valor justo da ação. É aquele valor, o que é o valor da ação. Uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Elas veem lá que uma ação custa 20 reais e ela, por que saiu aquele 20 reais ali? Então, vamos imaginar que uma ação determinada de uma empresa tenha um bilhão de ações. Então, se custa 20 reais cada uma, a conta é simples, ela vale 20 bilhões de reais no total. a empresa toda vale 20 bilhões de reais. E aí, eu pergunto o seguinte, de onde saiu esse número 20 bilhões de reais? Por que ela vale 20 e não 15 ou 25 ou 30? E aí, a gente vê o seguinte, esse valor 20, ele é uma estimativa de todos os fluxos futuros da empresa. Sempre que você tem uma empresa, você tem para a vida toda, todo o fluxo futuro da empresa, ele passa a ser teu, naquela quantidade de ações que você tem. Até você vender, você tem aquele fluxo futuro. Os teus filhos têm aquele fluxo futuro, os teus netos têm esse fluxo futuro, sempre tem esse fluxo futuro. Então, na hora que você vê que esse fluxo futuro aí, tem algumas formas de calcular isso, não são simples, mas tem essas formas. Na hora que você traz esse valor presente, você vê que essa empresa que não paga tanto de dividendos, está descontada, e tem uma forma de subir aí mais do que a outra que paga dividendos, eu acabo preferindo essa empresa. É claro que eu tenho uma grande alocação em empresas também que pagam dividendos, porque eu acho importante, mas eu tento diferenciar isso de acordo com o perfil das pessoas. E aí, eu queria saber de você, Tiago, o que você acha em relação a essa questão do perfil? porque se você ensina um método, acaba que todas as pessoas trabalham a partir desse método, não necessariamente, enfim, se eu não levaria em consideração a diferenciação entre elas. E aí, eu acho que essa é uma das questões aí que a gente difere, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Ah, legal. é isso aí, eu concordo com você em vários pontos nesse sentido, acredito, e eu sou o primeiro a defender que o investidor ele deve se permitir estudar até para que ele consiga identificar isso nele próprio e busque desenvolver o seu próprio estilo de investimento. Tem muitos alunos meus, por exemplo, que além de aplicarem o método e aplicar e investir em ações geradoras de renda, que são as boas pagadoras de dividendo, sejam ações ou fundos imobiliários, também investem em ações de crescimento, por exemplo, que não paga dividendo, mas que tem um potencial exacerbado de crescimento, pensando no longo prazo. Então, eu acredito que a coisa não é excludente no sentido de que, por exemplo, ah, não, você deve somente seguir o método assim acessado como o Tiago ensina. Eu tenho buscado abrir essa questão nas minhas palestras, inclusive, e também no meu curso. No entanto, eu faço, eu busco entregar, viu, Daniel, exatamente o que eu estou vivendo, exatamente o que eu estou buscando trabalhar na minha vida. Então, eu percebo que muitos brasileiros, muitos brasileiros mesmo, eles têm problemas financeiros justamente por não conseguirem ou por terem dificuldade em conseguir a chamada renda passiva. Ou seja, o cara faz um investimento, às vezes, ele até é orientado e bem orientado por alguém e ele procura trabalhar a sua carteira de investimento em empresas com grande potencial de crescimento. Mas, o que que acontece? Eu sigo uma máxima do Warren Buffett que diz o seguinte, Warren Buffett numa palestra ele falou que a perspectiva de tempo ou universo temporal ideal para um bom negócio é o resto da vida. Ou seja, é você conseguir de uma forma tal se associar a uma empresa em que você não precise vendê-la nunca. Que você consiga transformar essa empresa, vamos lá, numa galinha dos ovos de ouro na tua vida aí. Existem empresas assim. Ocorre que isso não acontece, por exemplo, com todas as empresas. Então, por exemplo, quando tu trabalha uma questão de investimento de valor ou empresas de crescimento que não pagam dividendos, fatalmente em algum momento tu vai ter que vender essa empresa para poder transformar isso em dinheiro. Ou seja, tu vai ter que apelar pela liquidez mais cedo ou mais tarde. Porque ou você tem renda para te sustentar ou você tem que transformar aquele patrimônio em renda. Então, essa perspectiva me fez optar, e aí é uma opção minha, no caso do meu estilo de desenvolvimento, por empresas que pagam bons dividendos desde o início. Então, essa é a linha, por exemplo, que o Luiz Barsi filho ensina. Ou seja, você vai construindo uma carteira previdenciária, uma carteira que no futuro você não precisa mais mexer na carteira, você utiliza a renda que a carteira gera. Mas, é óbvio, eu concordo que existem diversas empresas aí que tem potencial, sim, de investimento e são empresas de crescimento. Você não vai ter renda, mas aquela empresa vai te dar uma geração de patrimônio e que num determinado momento você possa transformar isso em dinheiro quando você precisa, quando você for se aposentar e aí sim, como você falou, um cara lá de 65 anos que está na sua aposentadoria, talvez ele vá querer tirar o seu patrimônio de uma renda variável, colocar numa renda fixa, ou seja, aí eu sou o primeiro a defender Tiago. ...mesmo possa tomar a decisão. Ele continua no mesmo estilo dele e não coloca o dinheiro dele na renda fixa, por exemplo. tem uma palestra que ele diz que a minha renda fixa são as minhas ações, ele é muito claro sobre isso, né? Então, uma perspectiva voltada para proventos. Mas, como eu falei anteriormente, existem diferentes estilos de investimento e não existe aqui aquela receita de bolo, ou seja, o santo grau, ou seja, o dedo de Midas, né? Que é daquele jeito que vai dar certo. Não, a pessoa vai encontrar o seu estilo de desenvolvimento e achar o que é melhor para ela. Dos vários orientadores financeiros que eu já conversei, né? Em várias ocasiões, a gente tem diferenças, sim, na compreensão de muitas coisas. Essas diferenças, elas não são negativas, a meu ver. Elas são até positivas. Por quê? Porque é assim que a gente desenvolve o processo de inteligência financeira como um todo. Da mesma forma que eu tenho alunos que trabalharam comigo, todo o método, toda a técnica e hoje já estão desenvolvendo outras técnicas também, aprendendo, por exemplo, trading, opções e outras técnicas. O buy and hold clássico que eu ensino, né? Ter uma carteira geradora de renda, o cara pega parte dessa renda e alavanca em outros processos e está desenvolvendo o seu patrimônio. Então, o que atesta, a meu ver, o sucesso ou o fracasso de um investidor é o resultado. Ok? É o resultado do cara. Então, eu tenho vários amigos, por exemplo, que não investem em renda variável no sentido de longo prazo, somente em curto prazo, são traders que ganham dinheiro com isso. A renda que eles geram no trading é jogada na renda fixa, por exemplo. É um estilo que essa pessoa encontrou para se desenvolver. Agora, eu tenho outros amigos, por exemplo, que não, o cara tem verdadeira aversão à renda variável, à Bolsa de Valores. Culturalmente, devido aos processos que são ensinados de forma errônea, na minha opinião, de forma equivocada, de que Bolsa de Valores é arriscado, de que eu preciso muita grana para investir em ações, de que tem perigo de eu perder tudo. Ou seja, todas essas informações que historicamente são massacradas aí na população. Então, o cara optou por investir somente em renda fixa. Ele encontrou, aquilo que lhe tornou, talvez, mais tranquilo para ele construir patrimônio. E opta por não investir. Então, não existe certo ou errado, na verdade. Então, vai acontecer diferenças na compreensão e é normal. e a grande riqueza é você, como estudante, como investidor que está sempre aprendendo, buscar analisar as várias disponibilidades, as várias opções de mercado que você tem e aí, construindo a tua vida no sentido de você ter mais conforto, ter mais qualidade de vida. Eu penso que investimento não pode ser um problema para a pessoa. Tem que ser uma solução. Tem que ser aquilo que vai lhe gerar renda, vai lhe gerar dinheiro e qualidade de vida no final das contas. Então, é isso. Eu sei que existem outros estilos, tenho a mente aberta, ou seja, eu não critico outros estilos de investimento porque eu compreendo perfeitamente que o que importa é o resultado. se o cara está tendo resultado nessa escola e ele está firme ali, está continuando aquele processo de aprendizagem, quem sou eu para dizer que ele está errado, entendeu? Então, eu viso sempre ensinar algo que tem dado muito resultado para mim, para os meus alunos, ou seja, eles conseguem nos primeiros meses já ter a experiência de ter uma métrica dos seus dividendos, de baixar preço médio, de reinvestir, enfim, e é isso aí. Tiago, eu vou só terminar esse assunto falando aí a conclusão e aí depois eu vou fazer aqui algumas perguntas que eu já estou vendo que o pessoal está fazendo que são interessantes, mas é o seguinte, para terminar esse assunto, o que eu acho? Por que eu falo que eu gosto de às vezes empresa que está barata e que gera retorno, mas não paga dividendos? Porque a gente pensa assim num grau de maturidade da empresa. Então, eu acho que um ótimo exemplo disso, por exemplo, é Cróton, educacional. Ela era uma empresa pequenininha, seis, sete anos atrás, ela pagava muito pouco dividendo, ela cresceu, 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 uma estratégia, inclusive, bem ousada, que pegou um momento muito bom do Fies, inclusive, ela subiu muito e, hoje em dia, ela tem capacidade de pagar aqueles dividendos, que ela paga dividendos bons, dividendos altos e essa que é a questão, você vai maturando a tua carteira junto com a empresa e aí a empresa, na época que você vira, você tem a necessidade da renda, a empresa já não tem mais aonde ela investir e o que ela tem para te oferecer é aquela renda de volta, é o dividendo. Então, eu acredito em investir muito dessa forma. A própria Ambev, há 20 anos atrás, não pagava tanto dividendo, enfim, tem várias ações aí que a gente tem para dar como exemplo dessa forma. Então, eu acredito nisso. Inclusive, você falou aí do Luiz Barsi, eu já vi uma matéria dele dizendo que a maior percentual dele em carteira hoje é Klabin. E se você pegar lá o yield de Klabin, o yield de Klabin é pequeno, ele não é uma coisa assim de outro mundo, ele não é maravilhoso. E ele também está de olho naquele dividendo para frente, porque a gente vê que há sete anos atrás, Klabin pagava três ou quatro vezes menos dividendo do que ela paga hoje. Então, se ela continuar crescendo, o operacional dela, a produção, continuar investindo como ela está fazendo, é possível que no futuro, e aí eu estou falando em 10 anos, 12 anos, 15 anos, ela seja uma super geradora de dividendos. Só que você pegou esse processo desde o início. Então, essa é a minha questão em relação a isso. E eu vou começar a fazer aqui algumas perguntas. O Santiago, por exemplo, ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele pergunta assim, por quais sacrifícios você passou até chegar na sua independência financeira? E eu vou te perguntar da seguinte forma, é normal, quando a gente começa a investir, a gente ter pessoas que trabalham e que têm rendas similares à nossa, pessoas que têm um nível de vida parecido com o nosso, e aí você vê aquela pessoa trocando de carro, comendo num lugar maravilhoso, fazendo algumas coisas que gastam dinheiro, viajando para lugares melhores ou hospedando em hotéis melhores, enfim. E aí, você às vezes se sente um bobo, porque você não faz isso, mas você sabe que a recompensa vai vir no futuro. Eu queria saber aí as duas coisas. Se você chegou a passar por algum sacrifício e se você teve alguma situação dessa, de você ter alguma pessoa que tinha uma vida muito melhor que a tua, com a mesma renda, lá atrás no passado, porque você estava juntando dinheiro e etc. Ah, então. É uma pergunta bem interessante e é o seguinte, é claro, eu já passei muitos sacrifícios na minha vida, assim, não venho de uma família rica e no meu início, né, da minha vida adulta, eu cometi os erros que praticamente a maioria dos brasileiros cometem, né? Fiquei endividado, estorei cartão de crédito, fiz empréstimo em banco, ou seja, tudo que aquele brasileiro comum, que ainda lhe falta um pouco de inteligência financeira talvez, ou por necessidade mesmo, acaba cometendo e chegou a ser grave mesmo, se eu não tivesse ajuda da família, por exemplo, eu não conseguiria ter saído desse processo, né? Isso tudo por quê? Porque, obviamente, a gente tem as suas necessidades e acaba não conseguindo lidar com elas, não conseguindo lidar com o próprio desejo de consumo, com o próprio, a própria forma de ser, e ao mesmo tempo falta, faltando recursos. A gente sabe hoje que a realidade do brasileiro é assim, a gente tem uma minoria dos brasileiros que tem uma condição financeira alta, e uma maioria da população num estado financeiro ainda bem complicado. O endividamento das famílias do Brasil aumenta a cada mês. Então, mas eu sempre fui um cara, viu, Daniel, e até respondendo o colega que fez a pergunta, muito resignado com as coisas. Eu sou um cara minimalista, eu não ostento luxo, eu não tenho carro importado, eu moro de forma simples, e se você perceber alguns pontos na vida psicológica das pessoas, a gente percebe que esses são inimigos interiores, digamos assim, que muitas vezes impede que você construa riqueza, então, às vezes, por vaidade, a pessoa quer consumir, quer gastar muito mais do que pode, e aí, ao invés de ela adequar a sua vida de uma maneira razoável para poder construir uma carteira de renda ou investimento, seja lá qual for, e poder fazer com que o tempo lhe projete uma condição financeira melhor, ela não faz isso, ela gasta muito mais do que ganha. É normal, e isso acontece com muitos seguidores, é normal falarem, poxa, mas não me sobra um centavo para mim investir. E, às vezes, você vai analisar a vida dessa pessoa, ela não ganha tão mal assim, é porque realmente ela está com alguma dificuldade em lidar com essas questões que eu estou citando. E eu passei por isso, sim, durante muito tempo da minha vida. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me dar conta, eu comecei a fazer o seguinte, a medir as importâncias, aquilo que realmente importava para mim. e ao estudar um pouquinho desse estilo de vida mais minimalista, de talvez não dar tanta importância, sim, para aqueles bens materiais mais peculiares, para o carro, para a casa, para a roupa, e passar a adotar, adotar um estilo de vida mais simples. No sentido de que é aquilo que você colocou, né? Eu posso, talvez, abdicar de um luxo ou de um bem supérfluo, digamos assim, no curto prazo, em prol de construir uma carteira de investimento e jogar esse desejo, digamos assim, para um médio e longo prazo, para que os meus ativos paguem por ele. Então, se você faz isso, chega um ponto que a tua renda te dá condições de comprar o que você quiser. Eu não posso, por exemplo, hoje ainda, ainda, olha a pretensão, particular e tomar o meu café da manhã em Miami. Eu não posso fazer isso ainda. Ok? Tem gente que faz. Tem gente que já atingiu um nível financeiro e o cara pega o jatinho dele agora e ele vai tomar o café da manhã em Miami. Mas, veja bem, isso realmente é necessário? Então, essa que é a pergunta. É necessário você andar com carro importado, com a Ferrari, vestir roupa importada? Às vezes, não. Você pega exemplo de grandes milionários, o próprio Luiz Barce Filho é um exemplo, o próprio Warren Buffett é um exemplo, o próprio Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, é um exemplo. Os caras, você olha pra eles, eles são pessoas normais, pessoas simples. Eles não têm ostentação. Então, um dos pontos relacionados a essa pergunta, dos sacrifícios, vai muito ao encontro da vaidade de cada um, daquele desejo de consumo de cada um. Isso eu aprendi muito cedo, porque eu realmente não tinha condições financeiras. E como eu coloquei, ainda hoje eu me considero em processo de construção, eu me considero em processo de desenvolvimento, visando os objetivos de vida que eu tenho. Então, os meus objetivos de vida, e o que eu vou dedicar à minha vida, utilizar o patrimônio que eu estou construindo, é por um aspecto altruísta. Ou seja, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer com que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida. Então, eu não tenho a menor necessidade em ostentar absolutamente nada. Eu não tenho necessidade, não sinto necessidade de andar com o carro importado, não sinto necessidade em morar numa cobertura num lugar mais caro da cidade, não sinto. Assim como o Luiz Barsi Filho vai trabalhar de metrô, eu estou tranquilo aqui, tenho o meu carro, mas sem muita ostentação. Então, é isso. Então, o sacrifício, só finalizando, Daniel, é mais no sentido mental mesmo, de você compreender as coisas. Então, quem de nós não tem, talvez, desejo de consumo aí? E você percebe pessoas que exercem o seu direito, digamos assim, de consumo, e, poxa, você gostaria de ter aquele carro, aquele iPhone, aquela roupa, etc. Mas você, por maturidade, e aí é um conceito que eu ensino, a maturidade é justamente essa capacidade de você conseguir, talvez, abdicar algo no curto prazo para conquistar essa mesma coisa, digamos assim, no médio e longo prazo, porém, numa condição diferenciada. Então, você pode optar pelo necessário ao invés do superfluo, ou seja, se você quer comprar alguma coisa, você precisa de um celular para trabalhar, tá bom? É o necessário. Será que você precisa do iPhone que custa R$ 7 mil? ou você pode comprar um bom celular por, sei lá, R$ 1.000, R$ 1.500, que vai resolver o teu problema de necessidade e investir a diferença, talvez? Então, essa é uma opção consciente que se faz. Ou seja, você abdica de ter o iPhone, cumpre, ou seja, satisfaz a tua necessidade, ou seja, o que é necessário, e investe a diferença. Então, eu procurei usar isso na minha vida. Então, os sacrifícios, se é que foram os sacrifícios, foram muito voltados em cima da consciência mesmo. Não sei se eu respondi, se ficou claro. Respondeu, respondeu super bem, eu estou lendo aqui os comentários, o pessoal adorou o que você falou. Um monte de gente aqui falando de simplicidade voluntária, enfim, adquirir bens e bons, mas nem sempre é uma bênção. Exatamente. cara, tem muita pergunta aqui perguntando quais são os teus investimentos, no que você investe, você acha que imóvel é uma boa ideia? Então, como eu falei, é bem legal, Daniel, essa pergunta, e é uma pergunta que todo mundo me faz, tá? E antes de eu dizer, antes de eu responder, perdão. Você investe fora do Brasil também. Isso, eu invisto fora do Brasil também, invisto sim, tá? Mas deixa eu colocar um pouquinho antes de eu dizer aonde eu invisto propriamente dito, porque sempre que eu respondo essa pergunta, sempre que eu respondo essa pergunta nas palestras, nos vídeos, nos bate-papos, algumas pessoas se assustam. Então, antes de submeterem a um julgamento que eu vou colocar, eu gostaria que vocês percebessem que as minhas opções, hoje, de investimento, estão em mais de 17 anos de estudos intensos. Então, é aquilo que nós conversamos no tópico anterior, existem estilos diferentes, existem investimentos excelentes nas mais diversas áreas, tanto na renda fixa como na variável, eu optei por isso, devido a minha trajetória, a minha história. Então, hoje em dia, a minha renda fixa são as minhas ações. Ou seja, eu vou parafrasear o Luiz Barça e Filho. Então, eu invisto em ações e fundos imobiliários, em uma proporção aí de, vamos lá, não chega a dar 50%, 50%, 60%, 70% em ações bem escolhidas, defensivas, dentro da proposta que eu aplico, e fundos imobiliários bem escolhidos, defensivos, dentro da proposta que eu aplico. Eu dei uma pequena olhada no chat aqui, o pessoal perguntando se eu invisto em imóveis, imóveis tangíveis, não. Eu, particularmente, não invisto em imóveis tangíveis. A minha família tem os seus imóveis e tal, eu, particularmente, não. No caso do mercado imobiliário, eu tenho fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Então, hoje, os meus investimentos estão todos, 100%, centrados na Bolsa de Valores. Eu não tenho renda fixa, exceto um saldo que eu chamo de fundo de emergência que fica na minha conta bancária, vinculada a algumas alterações de liquidez diária e tal, então, mas é, como eu falei, apenas para necessidades imediatas e tal. Eu não tenho aplicações em renda fixa, como, por exemplo, tesouro direto, fundos de banco, não. 100% na Bolsa de Valores, onde eu administro 100% da minha carteira. Ou seja, um outro elemento, também, que eu acho importante salientar, apesar de não ter sido perguntado, eu não uso consultor nenhum. Eu não uso relatórios de researches, nenhum deles. Eu não uso ferramentas externas de outros sites, enfim, para analisar mecanicamente as ações. Eu me tornei o próprio analista da minha carteira. E é uma das propostas que eu tenho para os meus alunos. Eles se tornam o próprio analista das suas carteiras. Aí, vai ao encontro do que você falou de perfil. E aí, eu gosto muito, eu acho que está muito certo o que você colocou. A pessoa, nesse processo de aprendizagem, ela aprende a identificar o seu próprio perfil. E aí, ela transforma a sua carteira em algo muito mais efetivo. Porque ela está agindo conscientemente para desenvolver seu patrimônio. Então, mas ninguém nasce sabendo. Assim como eu tive as minhas referências de estudo, Luiz Barsi, Warren Buffett, na época que eu comecei, praticamente não tinha livro em português. Eu comecei como trader, eu tinha que ler inglês, e aí eu não sabia inglês direito, eu tive que aprender inglês para poder ler a obra dos caras, entendeu? Então, por exemplo, o livro de Benjamin Graham, Investidor Inteligente, eu fui ler em inglês há muitos anos atrás. Aí, depois veio a versão em português, eu aprendi que já tinha, mas o cara não tinha acesso, não tinha ninguém que me orientasse. Então, foi um processo muito mais lento. Hoje, não. Hoje, você já tem um acesso à informação, especialmente devido à internet, que você consegue achar as informações muito mais mastigadas, digamos assim, inclusive tem os diversos estilos de investimento para você poder optar. Então, esse é o ponto, entendeu? Certo. Tiago, eu vou aqui só responder aqui algumas perguntas. Se você quiser, fica à vontade também para responder. A Vânia perguntou quais eram as empresas com maior assimetria hoje. Como isso tem mais a ver com a minha análise, com a minha filosofia? Eu vou dizer que hoje, das empresas boas da Bolsa, para mim, as duas são BB Seguridade e M Dias Branco. São as duas que, para mim, hoje tiveram aí, hoje que eu digo, nos últimos dias tiveram quedas fortes e elas estão muito descontadas em relação ao histórico delas. As outras lá que eu falei no Hangout da Modal, infelizmente, aí a maioria delas já subiu ou não tem esse perfil aí mais conservador. aí a gente tem aqui muita gente perguntando também se você vende as ações ou se você só compra. E teve aqui uma pessoa também que perguntou sobre Stop Loss, mas Buy and Hold mesmo não vai ter Stop Loss, provavelmente, mas se você quiser fica à vontade para responder. Legal. Bom, de trás para frente, então, como você falou, Stop Loss não tem a menor necessidade, Stop Loss é para operações de curto prazo quando eu uso alavancagem. Ou seja, não usando alavancagem, focando em uma posição de longo prazo, como no caso do Buy and Hold, Stop Loss não serve para nada, você nem precisa colocar isso no home broker. Você usa só a compra normal ou venda normal. E a outra pergunta foi em relação se eu vendo as minhas ações. Bom, o que acontece? Dentro dos critérios que eu ensino, a gente aprende, ou seja, eu ensino e pratico isso também, a acompanhar o desenvolvimento da empresa no decorrer do tempo. Para ter uma percepção direta se esse negócio é sólido e consistente, ou seja, se essa sociedade é benéfica para você, ou se por algum motivo, alguma razão, essa empresa perdeu sua solidez e consistência ao perder algum fundamento. Quando há a perda de solidez e consistência, eu posso em seguida dar exemplos que aconteceram na minha carteira, eu me desfaço da sociedade, eu deixo de ser sócio e aquele patrimônio que, no caso, eu estabeleço uma venda, depois de, enfim, pagar as necessidades fiscais, imposto, coisa assim, eu realoco, então, em outro papel que cumpra com os meus critérios. Esse é o único momento em que eu vendo o meu patrimônio, ou seja, quando existe a perda de fundamento, a perda de critério. isso aconteceu algumas vezes na minha carteira, um exemplo clássico foi a empresa Oi, Telecomunicações, na época que ela era uma das maiores pagadoras de proventos, eu estava começando nesse processo e eu tinha muita polarização em cima dessa empresa. Ela ocupava uma grande fatia da minha carteira na época. E ao seguir a técnica, e essa é uma das técnicas que eu ensino, através dos comunicados houve aquela percepção de prejuízo, de suspensão de pagamentos de proventos e tal, veio à toa naquela questão de que ela fazia empréstimo para pagar provento, uma série de coisas, e foi identificada a perda de consistência e eu vendi todas, eu zerei minhas posições, ou seja, eu me desfiz da sociedade a tempo de não perder dinheiro, ou seja, meu preço médio estava abaixo, eu vendi com lucro. Grandes orientadores financeiros do Brasil, entre eles, Luiz Barsi e Filho, naquela ocasião, por exemplo, não venderam. Luiz Barsi e Filho até já deu em palestra alguns arrependimentos que ele teve em algumas empresas nesse sentido, que perderam consistência e ele quis manter por N razões, por participar de conselhos, etc. Enfim, isso faz parte da liberdade do investidor, vale dizer isso, não significa que é certo ou errado. Às vezes o cara resolve manter porque ele acredita naquela gestão e acredita numa recuperação. Então não posso condenar. Eu, no caso, me desfiz mediante esse critério e deu muito certo. Teve outros papéis no decorrer dos anos que ocorreram a mesma coisa, onde eu percebi a perda de critério, então eu vendi a minha participação naquela empresa e eu sempre falo participação porque o perfil é de sócio, ou seja, não é trader, isso aí não entra uma questão de preço aí. É uma questão de você ser sócio ou não. Então, buy and hold segue o perfil de sócio. Não é trading, eu não estou vinculado a ganhar, por exemplo, na compra e na venda. Comprar na baixa e vender na alta. Não, isso não é o meu objetivo primário. Eu faço, estabeleço a minha técnica para baixar o meu preço médio para que no longo prazo eu com certeza tenha processos de desenvolvimento patrimonial também no crescimento. e aí, obviamente, se eu precisar vender eu não vou ter um prejuízo tão grande. Então, aconteceu nesses casos, a venda nesses casos. Tranquilo? Tá, tranquilo. Eu queria só fazer aí uma ressalva pelo seguinte, grandes investidores com posições aí muito grandes em ações, como é o caso do Luiz Barci, às vezes para ele é muito complicado vender as ações porque se imagina ele hoje tem uma posição muito grande em Eternite. Se ele resolve vender todas as posições dele, todas as ações dele, a ação vai acabar caindo muito porque todo mundo em efeito manada vai acabar vendendo junto. Então, para ele é mais difícil, não é abrir o home broker, pegar e colocar lá as ações dele. Até porque às vezes controlador tem acordo de acionistas, como você sabe, que assina lá que ele não pode vender, enfim, teria que terminar o acordo de acionistas para aí sim poder fazer a venda e etc. Então, tem alguma dificuldade nisso. Isso, deixa eu só fazer o gancho nessa tua colocação que é muito bem colocado e é preciso realmente ter consciência disso. Uma coisa é um investidor iniciante que está começando o seu processo de construção patrimonial. Outra coisa são esses mega investidores, ele já está em um outro nível financeiro, em uma outra posição. O caso, por exemplo, da Eternit é o melhor exemplo. Luiz Barsifinho fazia parte do conselho da empresa. Então, para ele, ele optou por permanecer ali, permanecer naquela parceria social. isso é diferente de um pequeno investidor. Eu ainda me considero pequeníssimo investidor em comparação com esses grandes caras, mesmo já tendo algumas posições. Mas, então, é muito válido isso que você falou mesmo. Não pode se confundir. Tiago, o pessoal que está perguntando quantas empresas você tem na sua carteira de ações, eu agora, eu devo expandir na minha, eu devo estar aí entre 10 e 12. eu não costumo trabalhar nesse nível, mas hoje está mais ou menos nisso. Aí, queria saber de você em relação a isso. Legal. Esse também é um outro ponto que a minha opinião diverge, ela diferencia um pouquinho de alguns orientadores. Eu já vi vários orientadores falando posições diferentes nesse sentido. Na minha opinião, não existe regra que estabeleça um número ideal entre ações, fundos imobiliários. Ou seja, o número ideal é a capacidade desse investidor acompanhar as suas ações. Então, eu tenho alunos que trabalham mais ou menos nesse nível, 10, 12. Já eu tenho alunos que o cara avança, ele tem 30, 40 empresas entre ações e fundos imobiliários. E ele está tranquilo, ou seja, ele acompanha cada um. Enfim, eu atualmente, eu tenho em torno de 30 papéis entre ações e fundos imobiliários. Em torno de 30 papéis. Já tive menos e já tive um pouquinho mais, mas eu estou, digamos assim, satisfeito com esse número. Para mim, está tranquilo acompanhar, mas, como eu falei, tem pessoas que o cara prefere reduzir, não, 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 eu estou acompanhando bem essas cinco empresas aqui e é onde eu montei minha carteira e está sólido, está funcionando, eu vou partir aqui, beleza. Então, volto a dizer, é uma questão muito da sensibilidade de cada um, né, é aquele negócio, diversificação, ela não pode ser nem de mais nem de menos, ela tem que ser na medida certa para você se defender, se garantir, se proteger. O Warren Buffett, ele fala isso e ele fala também uma coisa interessante, diversificação é para quem não sabe muito bem o que está fazendo, ou seja, se você tem uma perfeita compreensão de um negócio, você vai de cabeça naquele negócio. Agora, ninguém é 100% iluminado a ponto de absorver o mercado de tal forma e identificar que aquela é a melhor empresa, então o cara diversifica em setores, diversifica em derivativos para se defender, né, então se sabe que na economia tem setores mais blindados, vamos falar assim, ou mais protegidos do que outros, né, então tem setores não cíclicos, por exemplo, porque lucram sempre, tem setores quando bem gerenciados que lucram sempre, então identificar isso e formar uma carteira confortável para você acompanhar é o que eu oriento, sem muita definição de regra numérica, tipo, 10 empresas, 15, não, o cara é livre para buscar desenvolver o seu processo desde que ele compreenda que ele precisa acompanhar, fazer as análises, os estudos, etc. Legal, bacana aí, Tiago, eu achei bem legal, mas eu acho difícil no Brasil você investir também só em uma ação, porque as regras mudam sempre, né, e o principal, aí a gente vê o mercado elétrico, aí o setor elétrico era maravilhoso, você via lá CEMIG, Eletropaulo, maiores dividendos da Bolsa, mudou uma lei, as duas mergulharam e é isso, quer dizer, é difícil, inclusive, você alocar tudo em um setor só, então eu vejo, eu vejo hoje isso com muita ressalva, eu vejo que, por exemplo, todas as ações aí, muito boas pagadoras de dividendos, eu vejo que estão ou em utilidades, utilities aí, energia, saneamento ou bancos, sim, se você vai pegar, você vai ter lá 80, 90% das maiores estão nessa, eu tenho uma certa ressalva nisso, porque você acaba ficando tudo no mesmo setor, entendeu? E eu queria só colocar mais uma coisa que me perguntaram antes, para as pessoas que investem muito focadas em dividendos, como é o teu caso, em proventos, essa questão agora do governo resolver taxar os dividendos. Gostaria de deixar a ressalva também que, por exemplo, lá nos Estados Unidos os dividendos são taxados, mas como você vê isso? Qual o impacto que você vai ver nessas ações? Provavelmente elas vão sentir mais do que as outras, porque elas pagam mais, vai diminuir aí o retorno. Se o dividendo for 15%, você acha que cairia 15% o valor da ação? Porque aí a pessoa já receberia 15% a menos ou essa regra não seria assim? Vamos lá. Primeiro ponto, você mesmo colocou um aspecto muito importante. A isenção de imposto em cima de dividendos é uma particularidade de pouquíssimos países. O Brasil pode se considerar exceção à regra. Ele deu isenção nos dividendos para tentar incentivar o investimento nessas empresas, investimentos de longo prazo. porém, por exemplo, em países como os Estados Unidos, você não tem isenção de investimento, você já paga o imposto na origem. É mais ou menos como aqui no Brasil funciona o juros sobre capital próprio. E você já tem o recolhimento dos 15% na origem. Você recebe o líquido na sua conta e na sua declaração de imposto de renda você vai ter que colocar lá o que foi já incidido de imposto e o que teve de ganho de patrimônio, etc. Eu acredito que eles não vão conseguir segurar essa isenção por muito tempo. Há vários anos já existe essa discussão tramitando de voltar ao imposto dos dividendos. Por que que ainda não foi aprovado? E aí eu vou ser talvez um pouco leviano aqui em dar uma suposição. Eu vou supor isso. Então não levem a ferro e fogo. Mas se a gente perceber, infelizmente a economia do Brasil ela é muito refém da política. E tem muito político que investe em ações também. Muitas empresas que investem em ações também. E a isenção no dividendo é uma vantagem para essas instituições e esses políticos também. Então sempre foi barrado essa questão. Nunca deixaram tirar essa isenção apesar de já estar sendo cogitada há muitos anos. Mas eu acho que infelizmente ela vai cair. O governo há poucos dias anunciou que está estudando aumento de alíquota de imposto novamente. Há pouco tempo atrás teve aumento de imposto que gerou aumento no combustível. Então nós somos o país que mais paga imposto do mundo. Não tem mais da onde cobrar. Então numa situação econômica como essa você ter por exemplo o dividendo com isenção é um tanto contraditório. Então eu acho que antes de eles colocarem mais imposto em outras áreas por exemplo aumentar o imposto do remédio por exemplo talvez eles resolvam definitivamente tirar o imposto do dividendo que é uma isenção que existe em alguns anos. E aí como é que vai ficar? Vai impactar? É claro que vai impactar. Hoje você recebe o dividendo isento de imposto amanhã vai ter uma incidência óbvio que vai diminuir. no entanto eu não acredito que essa diminuição ela ela inviabilize o investimento em ações. Não. Muito pelo contrário. Eu acho que infelizmente é um processo que o governo tem como cultura de aplicar mais e mais impostos. Nós já somos um dos países com maior carga tributária do mundo mas eu penso que ainda assim a Bolsa de Valores é um investimento consistente desde que o estudante ou o investidor ele saiba fazer as suas escolhas com critérios com fundamentos então mas que vai impactar vai impactar não tem como dizer que não ou seja você vai ter uma incidência de imposto onde tinha uma isenção. Então resta saber se eles vão manter a mesma faixa por exemplo hoje no juros sobre capital próprio é 15%. Na questão do ganho de capital em operações por exemplo é 15%. no intraday já é 20%. Então olha só que interessante eu tenho pra vocês verem como a coisa é eu vou dizer uma coisa aqui vai ficar gravada às vezes eu solto essas informações e o pessoal depois vem brigar comigo e ameaçar de processo e tal mas é verdade então diante da verdade eu falo eu sou comprometido com a verdade eu tenho um amigo que mora no Uruguai ok? ele mora ele reside no Uruguai obviamente como não é residente no Brasil ele não tem ele não paga imposto pro Brasil ele paga imposto pro Uruguai mas ele investe na Bovespa como day trader day trader certo? fazendo negociações rápidas sabe quanto de imposto que ele paga? Zero chuta o que você acha Daniel? eu já ouvi falar que é 0% ou 1% tá não é mais 0% já foi tá mas está em 3% 3 é isso ou seja ele morando no Uruguai investindo no intraday brasileiro ele paga 3% de imposto sobre o ganho de capital nós brasileiros pagamos 20 ou seja olha a diferença é quase 7 vezes mais então nós já pagamos muito imposto então infelizmente é cultura ou seja entra governo sai governo essa questão ela continua em voga então eu acredito que infelizmente não vai resistir essa isenção por muito tempo tá eles vão começar a cobrar dividendos sim mas por outro lado eu acho que não vai impactar a ponto de inviabilizar a metodologia eu acredito tenho esperança que a coisa vá funcionar digamos assim e vamos torcer pra que ao entrar novos políticos digamos assim novas novas equipes econômicas os caras consigam fazer a economia reagir a ponto de a gente ter um alívio fiscal a gente precisa disso nosso imposto tá muito alto tá massacrando a população então se a gente conseguir mudar e ter um alívio fiscal a coisa melhora pra todo mundo até mesmo pras empresas elas tendem a crescer na bolsa então a bolsa de valores tende a crescer então eu até fiz um vídeo Daniel não sei se você teve oportunidade de ver e fica o convite aqui pra quem quiser ver no meu canal o porquê que nós estamos num dos melhores momentos históricos pra investir na bolsa e nesse vídeo eu mostro um gráfico inclusive esse gráfico foi usado pela equipe do InfoMoney e tal gráfico de 50 anos lá da Bovespa e você percebe fatalmente ali as variações e os ciclos de mercado da bolsa e a gente tá num fundo e esse fundo ele acompanha os dados históricos e todas as comoções políticas que aconteceram no Brasil isso prova que a nossa bolsa de valores ela tá muito ligada às mudanças políticas então sempre quando na economia ou na política digamos assim existe um plano econômico de mudança de imposto isso afeta a bolsa mas nós estamos num momento de reação não dá pra negar qualquer governo que entre agora em 2018 o cara não pode fazer nada pra piorar ele só pode melhorar concorda comigo porque nós já estamos num fundo tão feio em termos de problema que qualquer esforço agora é pra melhorar e pra recuperar um pouco a economia e com isso a bolsa de valores cresce e os investidores que tem posições de longo prazo são beneficiados Tiago eu acho que quem me assiste aí no canal sabe que eu todo sábado eu faço um vídeo sobre macroeconomia então eu divirjo um pouco da tua opinião nessa questão que nada pode ser feito pra piorar e etc e que o imposto tá massacrante e o imposto tá massacrante e etc pelo seguinte porque a questão principal aí é o déficit fiscal o que é o déficit fiscal é o total de arrecadação do governo menos o gasto do governo eu não vou entrar aqui no mérito se a gestão é boa ou se a gestão é ruim tá que todo mundo sabe que a gestão é ruim mas a gestão vai continuar ruim então precisa ou diminuir o gasto ou aumentar a arrecadação porque a variação da dívida pública é isso e hoje a gente arrecada menos do que gasta pra arrecadar mais tem duas formas ou aumenta o imposto ou cresce a economia como não cresce a economia tá aumentando o imposto só que aumentar o imposto significa crescer menos a economia no longo prazo só que é uma solução de curto prazo e a solução que o Brasil sempre usou tá eu não tô falando aí de governo de um ou de outro tá eu tô falando desde o Getúlio Vargas até hoje foi a sempre o que o Brasil usou tá em relação a bolsa eu tenho a dizer o seguinte que lá em 2009 foi fundo também em 2011 ou 2012 foi fundo também em 2016 agora com impeachment foi fundo também basta ver agora se a bolsa vai conseguir subir e chegar aí em patamares melhores eu tenho uma tese aí que de 2003 a 2007 a bolsa subiu muito e quando eu falo subiu muito é 1700% em dólar você imagina a bolsa sair daqueles 37 mil que ela tava pra algo em torno de 600 mil pontos imagina né inimaginável você imagina você pensar uma coisa dessa porque o Brasil mudou de patamar o Brasil ele tinha empréstimo com o FMI ele não tinha reserva cambial não tinha grau de investimento ele tinha risco medido 10% 9 chegou a 13% na época da eleição do Lula em 2002 acima do risco dos Estados Unidos e hoje a gente tem aí 200 e poucos pontos que são 2 vírgula alguma coisa por cento então o Brasil realmente mudou de patamar eu só vejo a bolsa subindo assim níveis estratosféricos se se a Selic por exemplo conseguir ficar em 5 6% ou se e aí o risco Brasil seria 100 pontos 90 pontos seria um prêmio de 1% para quem investe no Brasil ao invés de investir nos Estados Unidos um prêmio de 0,9 eu ainda acho um pouco distante isso tá então eu acho que a bolsa tem alta tem mas eu sou um pouco comedido em relação ao potencial dessa alta eu acho que pode sim numa eventual aí melhora em termos fiscais nas eleições e tudo chegar aí num 100 mil num 120 mil mas depois eu acho complicado até passar disso é uma grande alta que a gente tem é mas a gente precisa aí ter um certo pé atrás e esse meu pé atrás é que me faz sempre também entrar aí em opções em deixar a carteira protegida às vezes com empresas que tenham receita em dólar que notadamente quando a bolsa despenca e cai elas sobem e eu queria saber a tua opinião sobre isso o que você acha dessas empresas eu vou citar algumas aqui como Fegurria como Suzano como Clabin como a própria Ambev que tem receita em dólar a Vale tem toda a receita dela em dólar que elas no momento que a bolsa cai elas sobem então bem ou mal elas servem como uma proteção natural da carteira legal só diminui um pouquinho o teu áudio que está dando uma reverberação bom eu acho o seguinte tem empresas que são exportadoras a própria WEG é um exemplo que eu gosto e tipo que elas demonstram uma resiliência forte e uma lucratividade constante você falou de Clabin apesar do baixo dividendo etc agora tem empresas por exemplo que eu já eu já não gosto muito do segmento eu fico um pouco também afastado é uma questão muito pessoal de sensibilidade pessoal por exemplo a parte de celulose eu não invisto Suzano Fibria eu não invisto nessas empresas volto a dizer é questão de opinião e de percepção agora WEG eu invisto sem problema então dentro de diversos critérios eu consigo identificar isso então tem muito muito investidor que trabalha meio como uma noção de hedge mesmo o cara faz posições nessa empresa justamente para aproveitar a questão do câmbio quando dá deslocamento da moeda a empresa fatura mais e tal e o cara tem aí o seu patrimônio meio que equalizado e outra coisa que você citou também a questão que eu acho que aí a gente diverge um pouco também a questão de utilizar o mercado de opções eu optei por não utilizar eu não utilizo opções eu identifico solidez nas empresas que eu escolho mediante meu método e quando elas caem de preço eu aproveito para ampliar posições eu não eu não tenho a perspectiva da opção da cursos e tal mas eu particularmente não entrei nesse mérito bom com relação a outra questão que você citou da bolsa de valores eu concordo eu já vi aqui no chat algumas colocações que o Thiago é otimista e tal aqui no Brasil não tem fundo ou seja pode ser que a coisa caia mais do que está óbvio que sim a gente fica infelizmente refém de processos que ainda não vieram são processos políticos a gente sabe que o Brasil passa por um momento difícil em todos os sentidos então agora a gente se aproxima do final do ano e ano que vem tem uma eleição presidencial pela frente vai ser uma uma grande briga digamos assim devido a todo o processo histórico que envolveram os políticos desde o impeachment da Dilma até agora e isso está afetando você pode perceber cada vez que dá uma bronca lá afeta direto a bolsa de valores tivemos há pouco tempo circuit break justamente por conta dessas questões que fazia tempo que não tinha então infelizmente nós não somos maduros o suficiente no sentido de maturidade na bolsa de valores para trabalhar de uma maneira um pouco mais blindada em relação à política a maioria dos nossos investidores são traders são investidores de intraday nós temos poucos investidores de longo prazo e por outro lado também uma informação que quase ninguém sabe mas muita gente sabe porque eu vivo citando e outros orientadores citam também a nossa população que investe na bolsa de valores é mínima nós não temos nem 1% da população brasileira investindo na bolsa de valores é 0. alguma coisa existe mais população carcerária no Brasil do que investidores da bolsa de valores então infelizmente a participação econômica nesse sentido ainda é muito baixa em países como os Estados Unidos tem mais de 75% da população investindo na bolsa e essas informações não sou eu que falo essas informações estão aí ou seja vários orientadores dizendo então o que a gente percebe que a gente está num processo por um lado político muito forte que influencia essas empresas aí né por outro lado ainda começando aprendendo ou seja com uma bolsa de valores muito nova uma única bolsa de valores ou seja que tem um monopólio digamos assim temos brigas eu vi no chat ON, PN UNIT e SCAMBAL ou seja temos brigas homéricas conceituais em cima disso do que vale do que não vale etc quer dizer a gente precisa dar passos em direção a uma maturidade existem iniciativas por parte da Bovespa por parte de algumas empresas mas são ainda iniciativas muito humildes ainda na minha opinião então o que que eu acho eu acho o seguinte respondendo diretamente né se você quer aprender a usar o mercado de opções você tem que estudar se você quer aprender sobre essas empresas exportadoras você tem que estudar aí eu volto ao que a gente falou lá no início do nosso bate-papo você como investidor como estudante que tá aqui acompanhando que acompanha o meu trabalho que acompanha o trabalho do Daniel Nigri de outros tantos orientadores que tem aqui na internet o Buster o Fogaça o Seabra enfim cara eu poderia passar horas dizendo o nome de todo mundo não ia nem conseguir lembrar de todo mundo que tá orientando mas você que tá estudando e tá aprendendo qual é a dica maior que eu posso te dar né se permite estudar um pouco mais se permite correr atrás se permite olhar como funcionam essas empresas esses setores porque isso vai te dar autonomia de você se proteger um pouco mais e se eu acho válido é claro que sim se você aprende por exemplo a fazer isso você pode usar a seu favor o que não dá pra admitir e infelizmente nem todo mundo concorda comigo com isso o que não dá pra admitir é que você se meta no processo sem ter a preparação adequada porque fatalmente uma hora ou outra vai vir o erro e o erro pode te causar um prejuízo maior então tem muitos seguidores que o cara quer por exemplo ah não eu vendi meu apartamento que qual é o melhor investimento pra mim investir 300 mil reais eu queria investir em ações e o cara nem sabe como funciona então meu amigo pega parte desses teus 300 mil uma parte bem pequenininha e estuda um pouco compra bons livros faz um curso né investe um pouquinho na própria inteligência financeira aí sim você vai chegar num ponto de poder optar se você né você vai estudar de uma maneira mais proativa pra saber como aplicar direito os teus 300 mil da tua venda do teu apartamento agora infelizmente não é isso que o brasileiro quer fazer né mas encerrando né porque eu já desvirtuei a resposta aqui o brasileiro quer o que? ele quer que o Daniel Nigri diga onde que ele tem que investir ele quer que o Thiago Lacerda diga onde que ele tem que investir ele quer que o Luiz Barce diga onde que ele tem que investir só que não funciona assim isso nunca vai transformar esse cara num investidor independente ele sempre vai ficar codependente então a ideia da independência financeira ela permeia também não só por uma construção patrimonial onde a renda do cara aumenta a cada mês mas independência também na consciência ou seja o cara saber aonde ele vai se posicionar como ele vai se relacionar tanto com o dinheiro que ele ganha como com seus investimentos por isso eu falei de mindset entende? essa que é a questão Oi Thiago eu a gente já está chegando aqui no final eu queria tirar esse finalzinho aí para você falar um pouco do teu curso e da parte toda psicológica que a pessoa precisa ter que você ensina eu sei que você ensina aí no teu curso também que é muito importante eu acho que é o fundamental porque você pode saber toda a teoria se não tiver um psicológico bom na hora do circuito breaker você acaba vendendo no pior momento e você faz a burrada hoje em dia é mole você falar que é a burrada porque a bolsa já subiu de novo então a gente agora é mole mas no dia lá teve gente que vendeu por exemplo o CEMIG que é 5 reais vale 22 reais como a gente viu aí então queria que você falasse um pouco aí do teu curso da importância também desse psicológico que você ensina é tudo e como é que as pessoas podem fazer aí para te acompanhar aí melhor para ter essa mentoria e tudo maravilha bom Daniel primeiramente eu queria dizer até para os seguidores eu sei que tem vários alunos meus acompanhando também os teus seguidores do teu canal vão estar assistindo sejam agora ao vivo ou depois da gravação depois eu vou colocar também esse vídeo esse nosso bate-papo lá no meu canal o que acontece a maior parte e isso eu estou dizendo é uma verdade que qualquer um pode comprovar não estou inventando a maior parte dos investidores que fracassam na bolsa de valores que perdem dinheiro na bolsa de valores não fracassam não perdem dinheiro por baixa qualidade técnica ou falta de conhecimento ele falha ele perde dinheiro por falta de um psicológico mais preparado de um mindset mais adequado para trabalhar com o mercado financeiro o Benjamin Graham chamou de o senhor mercado porque ele identificou que o mercado financeiro é quase como uma entidade ou seja ele tem seus momentos de nervosismo seus momentos de calmaria e ele é implacável para você ganhar dinheiro no mercado financeiro você tem que ser mais implacável que o mercado e você tem que entender esse funcionamento assim como você entende um amigo um familiar um colega uma pessoa humana você tem que entender como o mercado reage isso é uma coisa que você vai fazer vai construir à medida que você se conhece à medida que você coloca a tua cabeça a tua inteligência para trabalhar a teu favor então um dos pontos básicos da minha mentoria é ensinar a mentalidade correta de um investidor consistente ou seja um cara que pode através de critérios atingir um nível de consciência analítico fleumático planejado para construir uma carteira geradora de renda construir patrimônio em cima do mercado financeiro e eu tenho duas modalidades de curso eu tenho o curso de mentoria que normalmente são encontros ao vivo esses alunos eles têm todo o acesso ao meu conteúdo tanto conteúdo público como conteúdo planejado para esses alunos e a gente faz um processo quase como de coach financeiro ou seja onde eu vou pegar o cara pela mão mesmo vou fazer ele enxergar as características que estão instaladas ali e vou fazer ele mesmo organizar o seu software interno para ganhar muito mais gás muito mais resultado às vezes ele não consegue enxergar um resultado ou melhor uma perspectiva de resultado porque alguma coisa na sua estrutura psicológica está desmontada devido a muitas coisas as informações distorcidas da mídia a cultura do brasileiro que foi ensinado ou seja a forma de reagir mentalmente então eu vejo muita gente reagindo mentalmente contra diversas orientações financeiras contra até mesmo coisas palpáveis e matemáticas eu costumo brincar assim você pode não concordar comigo isso é uma liberdade de cada um cara Thiago não está enlouqueceu agora você não pode discordar ou não concordar da matemática por exemplo do resultado apresentado que já está palpável e provado então você não pode negar a realidade a gente não consegue modificar as coisas negando a realidade a gente tem que reconhecer a realidade e aí trabalhar num modelo diferente para modificar a realidade ou modificar como eu me expresso dentro dessa realidade então uma outra modalidade é o curso viver de ações oficial que é o meu curso carro-chefe é um curso completo só que ele não é ao vivo ele tem as aulas gravadas e é um infoproduto que aí as pessoas que tiveram interesse em conhecer um pouco mais no meu canal eu sempre deixo nas descrições dos vídeos um link para uma aula específica onde eu dou um conhecimento exclusivo do curso e a pessoa pode ver como funciona o curso valores etc e já a turma de mentoria abre periodicamente só então eu abro as matrículas varia de 4 em 4 meses 5 em 5 meses depende então a gente acabou de iniciar uma turma de mentoria agora no último dia 20 eu tenho aí alunos que estão no processo a gente está no início ainda e esses alunos da mentoria sim eles ganham acesso ao viver de ações oficial que é o curso gravado e a todo o processo exclusivo então de mentoria onde a gente tem encontros ao vivo onde eu faço ainda não começou mas eu faço atendimentos individuais também e aí leva o cara a expressar a sua necessidade e poder reconhecer qual o melhor caminho para ele chegar lá então as informações sobre isso pessoal fica aqui o convite né esse nosso bate-papo aqui meu e do Daniel Negri eu vou colocar lá no meu canal também enfim o meu canal se chama Aprenda Investimentos você pode me achar no Facebook e no Youtube eu sempre compartilho em ambos os canais os vídeos e também eu participo de grupos aí do WhatsApp grupos de amigos de investidores a gente mesmo o Daniel participamos de grupos em comum né onde sempre tem discussões a gente coloca a nossa opinião a nossa experiência e a ideia pessoal é compartilhar uma experiência de vida compartilhar um conhecimento que a gente vem desenvolvendo né por propósito de ajudar as pessoas ah o curso é gratuito não ele tem um custo eu cobro por quê existem ferramentas pagas existe todo um custo envolvido né que eu preciso que a pessoa entenda isso aí mas como eu falei mais de 70% 75% do meu conteúdo tá aberto no Youtube e no Facebook e todos vocês são bem-vindos eu sempre divulgo meu e-mail as pessoas eu sou um cara acessível as pessoas podem me perguntar à vontade quando eu não consigo responder entra numa fila né porque às vezes tem e-mail demais mas eu sempre na medida do possível estou contactando respondendo a todo mundo e é isso quero te agradecer Daniel mais uma vez a oportunidade de a gente conversar foi muito legal bacana mesmo a iniciativa muito obrigado aí Tiago o prazer é que foi todo meu e acredito que o prazer tenha sido aí de todo mundo que assistiu também que eu só estou vendo aí elogios nos comentários acho que você está lendo também tá muito obrigado aí quando quiser voltar pode me chamar lá no whatsapp a gente marca outro hangout legal pode ficar tranquilo que eu vou no teu canal também que a gente já tem combinado antes o próximo é você que faz a visita lá no meu canal e fica o convite para vocês conhecerem o meu canal quem ainda não conhecia né às vezes aparece um outro que está assistindo pela primeira vez não sabia não sabia do meu trabalho e tal e também os meus alunos eu convidei todos eles para virem no teu canal aí pessoal se inscreve no canal dica de hoje quem não se inscreveu ainda Daniel Nigri excelente profissional excelente orientador financeiro então é isso gente agradeço a presença muito obrigado aí abraço obrigado Thiago aí pela disponibilidade e eu vou estar aí finalizando a transmissão espero que todos tenham gostado aí uma boa noite e até amanhã com bons investimentos tchau 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 Obrigado.